Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo o canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez com Clash Royale, molecada E se você é novo no canal, mano, já desce a barrinha, já clica no botão vermelho de se inscrever E continua deixando o seu like pra continuar apoiando aqui o canal Mano, eu tô muito feliz, muito obrigado a vocês que estão chegando no canal, que estão se inscrevendo Pra vocês que estão apoiando sempre os vídeos com o seu like Não só vídeos de Clash Royale que eu estou aí postando também diretão Mas também os outros vídeos do canal, o Pubzinho, o Cuphead e enfim E é isso aí, espero que vocês continuem apoiando assim e ajudando bastante o canal Mas vamos lá, vamos para o que interessa nesse vídeo, rapaziada É o seguinte, eu fiquei 30 dias sem nem sequer logar nessa minha conta, velho Sabe o que é isso? 30 dias? 30 dias, se eu não me engano, a última vez que eu joguei Foi antes da atualização, a última vez que eu joguei nessa conta Foi antes da atualização O que aconteceu com ela, velho? E acá estamos nós, rapaziada Esta é a minha conta Zé Pedreiro Pra quem não conhece, é uma conta que eu jogo apenas com cartas, né, de pedreiro, né, feitição e tudo mais Botei um foguetão aqui nessa minha conta Botei o espelho também que é chato pra caramba E botei apenas cabana As melhores cabanas do jogo, né, as mais chatas E botei alguns aéreos aqui, né, o maguinho pra defender aéreo junto com o bebê dragão E também o exército esqueleto que ajuda bastante A ideia é usar todas as construções, né, lápide e tudo mais Mas sei lá, mano, eu fiz algumas alterações e eu acho que assim o deck fica mais troll Porque tem foguetão que eu fico segurando pra jogar só no final Tem o espelho, o espelho eu costumo jogar direto, não seguro não A única carta que eu seguro mesmo aqui é o foguetão E se vocês ouvirem os fogos é porque, né, o Corinthians foi campeão Enfim, parabéns a todos os corintianos, tamo junto E olha só quanto tempo que eu fiquei sem jogar nessa minha conta, mano Eu joguei ela 5 minutos atrás pra fazer aqui Vamos ver como é que tá ela Mas olha aqui, galera, 28 dias e 2 horas atrás, mano Fiquei 28 dias sem jogar, mano Vocês podem ver aqui que até tem o presente diário aqui, ó Porque eu nem tava, na verdade, nem peguei nada Eu peguei meu primeiro agora Tem aqui todos os, todos os negócios, ó Uso 25 feitiços Tem aqui colete 300 cartas Vou aproveitar pra jogar nela e fazer E já aproveitar pra voltar com essa série, mano Vou puxar umas batalhazinhas pra vocês entenderem Como é que funciona mais ou menos esse deck aqui, mano Esse deck aqui é aquele deck chato Que você não quer batalhar, mano Aquele deck que você fica só enchendo o saco do seu oponente Metendo muita cabana, 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 cabana E no final mete um foguetão, mano Aí é só alegria, ó A vontade de jogar o foguetão ali É absurda Mas a gente segura Segura Ih, pecão Ai, cacete Vou jogar você aqui É, vou ter que tomar as porradas aqui, mano Ok, beleza A gente tomou um dano Mas a gente conseguiu até que segurar bacana A gente não tem muita coisa pra segurar essa desgraça A cabana mais forte que eu tenho no meu deck É a cabana de bárbaro Não é a mais forte, mas é assim Ela serve tanto pra tancar Pra as outras cabanas Quanto pra Pra defesa mesmo Os bárbaros são muito fortes Caralho, tio E eu peguei um cara Pouco counter do meu deck, né, mano O cara não tem quase nada de De counter no meu deck, não Imagina Beleza Beleza Acho que talvez agora Começa a dar bom, hein A gente sempre sofre pra caramba no começo Mas depois a gente vai evoluindo aí a vida Nossa O cara já me soltou um pecão ali, hein, mano Ok Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui Aqui Cara, será que ele vai segurar no feitiço mesmo? Ó, a gente começou a dar dano lá, ó Ó lá o bicho vindo, ó Ó o bicho Ó o bicho vindo, ó O foguetão nosso ainda é fraco, mano Beleza A gente já consegue levar daquele lado com o foguetão, mano Tranquilo Tranquilo de boa Vou começar já a jogar desse lado aqui Eu só não posso esquecer de jogar o foguetão naquela Mardita Parada, tá ligado? O meu problema é eu esquecer de jogar o foguetão ali E ao mesmo tempo Eu tenho que jogar ele ali E tenho que segurar aqui, ó Joga aqui Beleza Vou jogar o mago aqui, ó Vou jogar você aqui Ok Vou jogar mais uma aqui, ó Vamos espelhar ele aqui, ó Beleza De boa E a gente já deu um dano bom lá na outra torre dele, ó Ele tá vindo pra três, mano O cara quer vir pra três, tá ligado? Ok, tio Enquanto você vem pra três Eu só tô dando lá Não sei, ó Só tô jogando lá na sua torre, ó Relaxa, mano Tá de boa Tá de boa Vou jogar você aqui Vou jogar você aqui, ó Eu não sei se vai dar tempo, mano Eu acho que não vai dar tempo de levar Vou dar uma forçada aqui Com você E você Depois de qualquer coisa A gente só joga o foguetão, mano Já era, mano Vocês viram? Esse deck aqui é muito chato, velho É muito chato E é disso que eu tô falando Eu gosto de deck chato, mano Eu gosto de bagulho assim, ó Que os cara fica Full puto Porque é disso que eu gosto, mano É assim que eu trabalho, mano Deixar o cara puto Vamos puxar mais uma aqui Às vezes eu sempre começo tomando Numa primeira torre, velho Tipo, sempre cai uma primeira torre minha De vez em quando Eita Às vezes ele consegue levar minha primeira torre já E aí Fica Mais fácil pra mim Se o cara joga no mesmo lado Que eu jogo a minha cabana Me ajuda muito Porque daí Ele segura as minhas tropas E eu consigo passar com muito mais tropa Pro outro lado depois Tá ligado? Meu amigo Virulebe O problema é a bruxa, mano Beleza Matou uma bruxa boa Eu preciso botar minha cabana de barba Que é ela que faz a diferença, mano É igual eu falei pra vocês Ela é que tanca, tá ligado? Ela é que vai tancar Minhas crianças ali Vou botar uma cabaninha de barba Aqui Beleza, ele tem espelho, mano Eu ia jogar o foguetão ali Mas nem vai rolar, mano Jogar mais um bebê dragão Aqui Eu preciso matar essas graças Que tão atrás, ó O problema não é nem a frente, tá ligado? O problema é atrás Beleza Beleza Ele vai levar nossa torre Essa daqui provavelmente não vai dar não, mano Ele tem muita carta que segura as minhas tropas, mano Vou jogar você aqui Vou jogar você Vou jogar você aqui também Ah lá, ele tem muita coisa que segura, mano Nesse meu deck aqui Se o cara tiver uma valquíria Uma bruxinha Um negócio meio chato assim Já me lasca a parada Vamos então usar aqui Pelo menos só pra gastar, né? Só pra gastar, pra... Pra ganhar XP no negócio Ah lá, ele... Mano, ele só faz isso, véi Ele nem tá atacando mais Maldito Vou jogar você aqui É, mano Na vida nem sempre você ganha Na vida você perde Você ganha Você empata Você perde 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 Você ganha É a vida Infelizmente é a vida, né? Meus queridos Bom, galera Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Por favor É muito importante você Deixar o seu like Antes de você sair deste vídeo Mano, me ajuda demais E também se inscreva no canal Se você é novo E lembrando, galera Essa minha conta está sem clã, mano Então eu preciso de um clã Então se você quiser me hospedar Deixa o nome deste clã Aí na descrição Eu não costumo entrar muito nessa conta Tá? Só pra deixar claro Então eu vou entrar nela de vez em quando Mais quando eu estiver gravando Ou jogando em live Mas se você quiser Disponibilizar um clãzinho Pra eu entrar Eu vou ficar bem grato Deixa aí nos comentários E é nóis, rapaziada Valeu! E é nóis, rapaziada